Olha só, mais outra coisa trágica, mais de 11 mil adolescentes engravidam todo ano em Goiás. E boa parte é pobre, não foi planejado, é uma coisa triste. Não tem dinheiro para o enxoval, não tem cuidado para médico, não tem nada. E aí vem a parte boa, para ajudar essas adolescentes existe o programa Meninas de Luz. Além de todo suporte à gravidez, elas ainda aprendem uma profissão. Esse é um dos espaços de acolhimento. Aqui as meninas fazem artesanato, confeccionam o caderninho da gestante e uma caixinha de medicamentos, que vai ser útil para o bebê. A Juliana tem 19 anos e está grávida da segunda filha. Todo mundo vai um apoiando a outra, vai aprendendo. O Meninas de Luz oferece apoio a gestantes de 12 a 21 anos. Mais de 11 mil crianças e adolescentes engravidaram em Goiás em 2021. Em 2022, os números continuaram altos. No programa, elas encontram o suporte que muitas vezes não encontram lá fora. A Adriele está grávida de cinco meses e ainda não tinha consultado com uma nutricionista. Aqui ela vai ter também o acompanhamento odontológico e psicológico. Eles falaram assim que vão olhar tudo o que eu preciso e tudo o que eu precisar no atendimento, eles vão me recorrer e vão me dar. No centro da juventude, onde fica a sede do programa, elas também assistem palestras com temas diversos e fazem cursos profissionalizantes. Na área de gestão, área administrativa, tecnologia da informação, gastronomia, área da beleza, corte e costura. Então, tem uma diversidade de cursos para que ela consiga identificar aquele que está mais alinhado com o seu perfil e com a sua realidade. Porque algumas, inclusive, não poderão sair depois com a criança para trabalhar. Então, a gente pensa nisso também. Tem ainda a parte social do programa. Aqui as meninas recebem lanche e a cada 15 dias, uma cesta com frutas e verduras vai para a casa delas. Perto do bebê nascer, elas ainda ganham o enxoval completo. Vai tudo isso aqui. A bolsa, banheira, fraldas, itens de higiene, algumas roupinhas e cobertor. Elas vão fazer até um ensaio de fotos com fotógrafo profissional. Poder registrar os momentos para depois mostrar para a criança quando ela estiver maior, é um sonho para a gente que está gestante. O programa está com vagas abertas. O apoio começa na gestação e vai até o bebê completar um ano de vida. A única exigência é a assiduidade da gestante. O Meninas de Luz fica na unidade Centro da Juventude Tecendo Futuro, já de Novo Mundo. E por meio do telefone 3201-6972 e do site da OVG também, ovg.org.br. Ela consegue todas as informações necessárias. Pode procurar a nossa unidade com seus documentos pessoais, cartão de gestante, que já será acolhida e iniciará as atividades. Obrigada.